Se eu, aí que acontece. Se eu, aí que acontece. Se eu, aí que acontece. Acho que essa rua é lá perto do quadro. Bom, faz o seguinte. Quanto vai melhor? Mandaram o vídeo lá. Bora aí, senhor. R$300,00. 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 R$500,00. 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 R$500,00 sobre 360. R$500,00. Vamos lá. Eu vou deixar isso do vídeo. Bom, você quer pôr o dinheiro? R$300,00, hein? Tudo só, a minha, não tem 200. Já puxa aí o resultado. Você vai de 500 de 300, $350,00 nós? 250,00. Já pegou o dinheiro dele. Já pegou o dinheiro dele. É R$550. Tá bom, pronto, R$50 tá aqui. Não, não, já tá lá. Dois, três... Quatro... Cinco... Cinco... Você acha que tá famoso no Youtube? Cinco... Barbudinho, Barbudinho. Barbudinho. Você também tem uns pau aqui, R$50? Pra mim, paga sempre R$50. Barbudinho. Não, não, não. Aqui eu vou pegar. Deixa eu pegar lá. Ali foi R$500 por... R$500 por mil. Eu vou que ele não tranca, velho. Eu vou que ele não tranca, velho. Ó. Hoje tem você trezeiro. Que mordinha, Barbudinho. Você não tranca. Tá bom, ó Ceará. Tá bom que ele não tranca, viu? Ceará. Vai certo, Barbudinho. Vai certo, cara. Vai certo, cara. Vai certo, cara. Vai certo, cara. É R$750, vai ter que botar no posto. Certa-se. Não, não vou não. Ah, não, vou conhecer os pau. Ô, 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 ô. Ó, cem, duzentos. 100 e 200 100 e 200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 para trancar a partida 1.200 pra trancar a partida Deixa eu pegar de frente 1.200 Olha essa bola vermelha É o diabo Trancou Trancou Essa é a barbudinha Aqui a aposta é 1.000 2.000, 3.000, 10.000 é na série É na bola E dá 200 pro parceiro Valeu, valeu A barbudinha de novo